Olá, crianças! Vamos para mais uma aula? A nossa aula de agora, a gente vai começar com a leitura de leite, então fica bem confortável aí, né, para você apreciar essa leitura, tá bom? E a Pró vai trazer mais uma vez um livro que fala sobre o menininho, que vocês já conhecem aí bastante, a gente já leu várias histórias sobre ele, né, também a gente já conhece essa autora de muito tempo já, a Pró sempre traz leituras, livros escritos por essa autora que é tão reconhecida aqui no nosso país, né, que é a Ruth Rocha, né, e hoje a Pró trouxe o Marcelo mais uma vez para conversar com vocês, tá bom? E esse livro de hoje vai falar sobre os amigos do Marcelo, olha só, que legal, né? Então aqui está a Marcelo na capa com o seu cachorrinho e todos os amigos dele, tá bom? Então vamos lá para a leitura. Eu tenho uma porção de amigos. Uns moram na minha rua, tem alguns que são da minha escola e tem outros que são filhos dos amigos dos meus pais. Na minha rua tem a Terezinha, que era a menina mais quietinha da rua, até que ela conheceu a Gabriela, que era a mais sapeca. Aí elas ficaram muito amigas e a Terezinha ficou um pouquinho mais sapeca e a Gabriela um pouquinho mais comportada. Tem o Caloca, que é um amigão, que tem uma porção de brinquedos bacanas. Antigamente ele era muito chato, não queria emprestar nada a ninguém. Aí o Caloca foi ficando sozinho, ninguém gostava mais de brincar com ele. Então ele começou a emprestar os brinquedos dele e sabe o que aconteceu? Ele agora tem uma porção de amigos que também emprestam os brinquedos para ele. O Catapimba é o capitão do time de futebol. Ele é o maior craque. Ele ensinou todo mundo a dar bicicleta, a chutar com o calcanhar, a dar folha seca, que é um chute que parece que vai para um lado, mas vai para o outro. Ele diz que quando todo mundo joga bem, é mais divertido jogar. Eu tenho um amigo na minha escola e o nome dele é Armandinho. E ele é sempre juiz nos jogos de futebol. A gente senta perto na classe e às vezes ele vem fazer a lição na minha casa. O que eu sei melhor, eu ensino a ele. O que ele sabe melhor, ele ensina para mim. Ele sabe mais coisas do que eu, mas eu jogo basquete melhor que ele. E não ficamos com raiva um do outro por causa disso. Eu sou amigo de todos que jogam basquete. Na hora do jogo, é aquela briga. A gente joga com vontade. Às vezes, um empurra o outro. Toma a bola, o outro fica danado. A Mariana mora do lado da minha casa. Ela tem um cachorrinho chamado Bingo. Ela é muito amiga da Bete, que mora perto da esquina. Elas são legais. Elas gostam de brincar de tudo. De pega-pega, de futebol, de bicicleta, de pular cordas de amarelinha. Meus amigos são todos diferentes. Os únicos que são iguais são os gêmeos, o Jonas e o Pedro. Quer dizer, eles também só são iguais por fora. E tem o Beto, que além de ser meu amigo de rua, também é meu colega de classe. Ele tem uma árvore de Natal lá no terreno baldio. O Beto é o melhor aluno de matemática. O mais legal é que o Beto, apesar de ser inteligente, não é o que ele diz na professora. Na hora de brincar, ele é levado com todo mundo. E sabe da maior? Na semana passada, mudou para minha rua um menino inglês. O nome dele é Paul. Ele não entende nada do que a gente fala, nem a gente entende a língua dele. Eu tenho uma amiga que é a Sofia. A gente sempre se encontra no sítio. Antigamente, a Sofia tinha medo da piscina. Mas aí a gente ensinou ela a nadar devagarinho. Um pouquinho de cada vez. E ninguém deu caldo nela, para ela não ter mais medo. Agora precisa ver cada mergulho que ela dá. Será que está faltando mais alguém? Claro, estou esquecendo de mim. Eu sou o Marcelo. Tenho um cachorro que se chama Latildo. O nome dele é esse, porque eu acho que todas as coisas deveriam se chamar de outro jeito. Cadeira, por exemplo, deveria ser sentador. Leite, na minha opinião, é suco de vaca. E história, bem que poderia ser contação. Você não acha? Curtiram a história dos amigos do Marcelo? Legal, né? E aí a Pró escolheu essa história do Marcelo, porque ela fala dos amigos do Marcelo, onde é que cada um deles mora, vem falando as características de cada um desses amigos. E o Marcelo vem falando um pouquinho da rua dele, quem é que mora na esquina, quem é que mora do lado, quem é que chegou para morar na rua dele. E aí a Pró trouxe essa história para que vocês também possam refletir sobre isso. Observar a sua rua, refletir quem é que mora do seu lado direito, quem é que mora do seu lado esquerdo, quem é que mora na frente da sua casa, tem alguém que mora atrás, quem é que mora no início da rua, quem é que mora no final da rua. E a aula de hoje, ela fala sobre isso. É uma aula que a gente vai falar sobre conhecendo os mapas. É uma aula, aula de número 197, tá certo? Deixa a Pró passar aqui para vocês verem. É uma aula de ciências humanas, tá bom? E aí a Pró trouxe aqui um mapa bem antigo para a gente refletir sobre algumas coisas. Então, esse mapa aqui é um dos mapas mais antigos que a gente tem aí. A Pró procurou na internet mapas antigos. E se você colocar aí na internet para encontrar mapas antigos, você vai encontrar os mapas que eram feitos em madeira, mapas que eram feitos em pedaços de argila, mapas que eram feitos em peles de animais. Então, aí tem uma história muito longa de como os mapas foram feitos, por que os homens precisaram fazer mapas, porque a gente precisa, o ser humano, ele precisa se localizar. E aí o mapa, ele é um instrumento que nos ajuda nessa localização. e aí a Pró tem algumas perguntas para você, para você começar a pensar no uso desses mapas. Onde é que fica a sua escola? Sua escola fica perto de sua casa, fica longe, dá para você ir andando, você passa por muitas ruas, você vai de ônibus, você passa por viaduto, passa por praças. Onde é que fica a sua escola? Em que bairro é que ela fica? E onde é que fica o Brasil? Será que o Brasil fica na parte de cima, fica na parte de baixo do globo terrestre? Qual é o tamanho do Brasil? Qual é o formato do Brasil? O Brasil fica perto do oceano, fica longe? Tem outros países perto do Brasil? Onde é que fica a sua rua, então? A gente viu aí a escola, para falar do Brasil, e a sua rua, onde é que ela fica? Fica perto da rua da sua escola, fica longe, na sua rua tem muitas casas, tem poucas casas, a sua rua é sem saída ou não, quais são as características da sua rua? E, aqui em Feira de Santana, a gente tem o parque da cidade, o parque da lagoa, para chegar a esse parque, a gente precisa passar por onde? será que alguma pessoa que não mora em Feira de Santana, será que ela consegue chegar facilmente no parque, nesse lugar? Como é que a pessoa que não mora aqui em Feira, não conhece os bairros, as ruas de Feira, como é que ela faz para se localizar? Já parou para pensar sobre isso? E se você for visitar uma outra cidade, como é que você vai fazer para se localizar nessa cidade? se você não conhecer ninguém por lá, porque se você conhecer alguém, essa pessoa pode te ajudar a se localizar aí, mas se você não conhecer ninguém, como é que você vai fazer para se localizar nesse lugar novo que você nunca foi antes e você não conhece? Já parou para pensar? Então, por exemplo, se você for viajar para o interior de Minas Gerais, a primeira coisa que você tem que fazer é onde é que fica Minas Gerais? como é que eu vou fazer para chegar em Minas Gerais? Eu vou de ônibus, vou de avião, vou de carro, vou de moto? Dá para eu ir de moto? Dá para eu ir a pé? Dá para eu ir de ônibus? Será que se eu pegar um ônibus daqui de Feira de Santana, dá para eu ir para Minas Gerais? Quanto tempo demora essa viagem? Será que se eu for de ônibus, vai demorar o mesmo tempo que se eu for de avião? Então, para responder essas perguntas, a gente precisa saber onde é que fica esses lugares. E aí, para a gente saber onde é que ficam esses lugares, a gente utiliza o mapa. Então, os mapas, eles são representações gráficas. O que quer dizer isso, Prô? São desenhos, são informações da superfície terrestre. Então, quando a gente, se a gente viajar de avião, lá de cima, a gente consegue ver os detalhes, a forma como é os lugares, o formato como é os lugares. E aí, existem profissionais que eles são responsáveis por fazer imagens, por fazer o desenho de cada um desses lugares. E eles fazem esses desenhos nos mapas. Hoje em dia, a gente já tem o computador, que faz todo esse desenho, mas antigamente não. a medida que os homens iam caminhando e percorrendo os lugares, eles iam desenhando. Então, iam desenhando ali no mapa cada lugarzinho que eles iam conhecendo. Tá bom? Então, os mapas, eles servem para nos orientar, nos informar sobre a localização de pessoas, de ruas, de cidades, países, e para a gente ter noção. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, aqui do lado de cá tem uma imagem do Brasil. Esse mapa aqui é o mapa do Brasil. Por que será que a Proian já sabe que é o mapa do Brasil? Porque a Pro já estudou na escola como é o formato do mapa do Brasil e a Pro já consegue visualizar. Quando a Pro já olha, aqui nesse mapa, por exemplo, a Pro já sabe onde é que está o Brasil. A Pro já sabe onde é que está cada continente que faz parte do nosso planeta. porque a Pro já estudou, a Pro já tem muito contato com os mapas. Então, com vocês também, com o passar do tempo, vocês também vão tendo essa amizade com os mapas e só de olhar você vai saber se aquele mapa é do Brasil ou se aquele mapa é dos Estados Unidos ou se aquele mapa é da África, que é a África, lembrando que não é um país, a África, a África é um continente. Olha ele aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha para mostrar para vocês. Aqui, desse lado, é o Brasil. Aqui, é uma imagem do globo terrestre, uma imagem plana. Lembra que a gente estudou sobre imagens planas, figuras planas? Então, aqui, o Brasil está nessa região aqui. Aqui, está os Estados Unidos, nessa parte aqui, está a África, aqui, vai estar a Ásia, aqui a Europa, a Ásia, a Oceania e aqui a Antártida, que são continentes. Tudo isso a PRO sabe porque a PRO foi aprendendo a ler mapas. E aí, vocês, com o passar dos anos, vocês também vão aprendendo cada vez mais a ler os mapas. E a gente lê os mapas de diversas formas. Então, aqui, por exemplo, tem mapas que falam só sobre a vegetação de um lugar, tem mapas que falam só sobre a população de um lugar, a divisão daquele país, daquele continente, aí mostra cada cidade daquele país. Aqui, por exemplo, no mapa da Bahia, por exemplo, que é o nosso estado. No mapa da Bahia, a gente vai conseguir ver as cidades da Bahia, a gente pode conseguir também ver os bairros dessas cidades. Então, cada mapa vai ter as suas características, vai ter mapas como a Pró falou, que vai falar sobre os rios, sobre os mares, vai ter mapa que vai falar sobre a temperatura, o clima de cada região, de cada lugar. Então, tem mapa de todo quanto é tipo aí, certo? A Pró colocou aqui alguns modelos para vocês verem. Aqui é o mapa do Brasil, da elevação do Brasil. Quer dizer isso, Pró? Essas partes aqui, quer dizer que tem partes que são como se fosse montanhas, sabe? Pois é, aqui, essas partes verdinhas é como se não tivessem partes planaltos, que são montanhas, tá bom? E isso vocês vão aprender mais lá na frente, tá certo? A Pró trouxe aqui mais outros modelos de mapas para vocês verem, a gente já viu aqui em algumas aulas esse tipo de mapa, esse aqui é um mapa bastante antigo, como a Pró falou com vocês, e a gente vê que os detalhes do mapa ainda não estão ainda muito definidos, né? Porque antigamente não tinha tecnologia, não tinha computador, né? As pessoas, elas iam de barco, né? Iam a pé para conhecer os lugares e hoje em dia a gente tem muita tecnologia, né? Então, hoje em dia a gente consegue fazer imagens, fazer fotos, né? Do planeta Terra lá do universo, do sistema solar, então, de lá do satélite consegue tirar uma foto daqui da Terra, né? E aí consegue mapear cada região e mapeia bem direitinho, né? Então aqui, por exemplo, essa parte aqui, é o continente africano, olha só como parece com o que a gente já sabe dele hoje, mas antigamente não tinha tantos detalhes, tá certo? Porque não tinha tanta tecnologia, né? E aí a Pró trouxe aqui uma informação bem legal, né? Que é o conjunto, né? De mapas, vários mapas juntos, lembra que a Pró falou pra vocês que tem vários mapas de vários tipos, né? Tem mapa que vai falar sobre vegetação, mapa que vai falar sobre o relevo, sobre o clima, então esse conjunto de mapas, como a gente reúne todos esses tipos de mapas, né? Dentro de um livro, isso a gente chama, né? A gente chama esse livro de Atlas, olha só as crianças aqui lendo um Atlas, e quando a Pró era da idade de vocês, a Pró estudava esse conteúdo nos Atlas, né? Porque a gente não tinha acesso a computador, hoje a gente coloca aqui no Google, né? Pra pesquisar os tipos de mapas e aparece um monte de mapas, antigamente não, antigamente a gente tinha que fazer, a Pró tinha que decalcar os mapas, né? O que é decalcar pra botar um papel fininho, sabe aquela folha de caderno de desenho que é bem fininha? A gente colocava em cima do mapa e desenhava por cima, era assim que a gente fazia, porque não tinha máquina de xerox fácil como tem hoje, né? E aí a Pró trouxe aqui, olha o mapa, o Atlas que a Pró estudava, né? E a mamãe, o papai de vocês também que tinham certeza que estudava por esses Atlas, né? E aí quando a gente abre aqui esse livro, tem mapas de vários lugares do mundo, né? Não tem só mapa aqui de feira de Santana nem da Bahia, tem mapa de todas as partes do planeta Terra, né? Dentro de um só livro. E aí aqui também outro modelo, ó, de mapa, de Atlas, né? Que é pra vocês verem. Então aqui a gente vê os mapas antigos, os Atlas, né? Os mapas antigos, como a Pró falou, os diversos tipos de mapas, né? E vem falando dessa parte, o avanço, né? Desses mapas, tá bom? E aí a Pró trouxe uma informação a mais pra explicar pra vocês que os Atlas podem conter mapas da Terra, de um ou mais países, de uma região e até mesmo de um município ou cidade. Então tem Atlas, como a Pró falou, que fala do planeta Terra todinho. Tem mapa, Atlas que não, que fala só de uma região. Então tem Atlas da Bahia, Atlas de Feira de Santana, e tem Atlas hoje em dia virtuais, que a gente consegue, como a Pró falou, entrar aí no site e visitar vários tipos de atos, né? E aí a Pró trouxe aqui pra vocês verem um planisfério, né? E aí a gente vai lembrar lá de matemática, que a Pró falou pra vocês, né? Que a figura plana é aquela, ó, que só tem duas dimensões, né? Que só tem a largura e o comprimento. E o planisfério, né? É como se fosse uma foto do planeta Terra, né? E o planeta Terra não tem esse formato aí. Ele não é achatado assim, né? Ele não é plano. Ele é esférico, né? Mas pra gente poder estudar ele melhor, a gente, os cientistas, né? Os cartógrafos, os geógrafos, eles fazem, né? Uma foto da Terra, né? E aí eles colocam essa foto de maneira aberta, né? De maneira plana. e a gente consegue ver todos os países, todos os continentes do planeta Terra, né? Então tem criança que pensa, por exemplo, né? Que do outro lado dessa imagem aqui, ó, vai ter outra parte do planeta Terra. Mas não, aqui tem todas as partes do planeta Terra. Imaginem, ó, se você, imaginem se você pegar uma laranja, né? E quando a gente, e você descascasse, tirasse toda a casca da laranja assim, ó, e ficasse redondinha, né? Só que você fizesse um picote, Um corte, e você abrisse a casca da laranja, né? Ela ia ficar plana a casca, né? Mas se você fosse, pegasse a laranja de novo e colocasse assim, ó, aquele papel, aquela casca que você descascou e você revestisse de novo, ela ia ficar certinha. Então, o planisfério é essa ideia, né? Então, aqui está todos os cantinhos do nosso planeta, né? Então, aqui a gente vê a América, né? O continente americano. E aqui, como a Abra falou, tem o Brasil, tem a Argentina, Peru, México, Estados Unidos, né? Aqui tem a Europa, Portugal, Paris, França, tem a África que está aqui, ó, que tem o deserto do Saara, o Egito, né? O Madagascar, a ilha de Madagascar que está aqui. Aqui tem a Ásia, ó, e aqui tem a Rússia, né? Aqui tem a Oceania, né? Que tem o Japão aqui nesse lado, ó, tem o Japão, tem a China e aqui tem a Antártida. Olha só que é o deserto também, né? Só que é um deserto gelado, certo? Então, aqui está todas as regiões do planeta Terra. Outro modelo, ó, de Mapa Mundi também pode ser chamado tanto planisfério quanto Mapa Mundi, certo? Aí, outras formas da gente representar, né, esse planeta, né? A gente tem essa parte aqui, essa forma plana, né? Aberta, né? E aqui, o formato da Terra, né? Então, a Terra é dessa forma aqui, ó. E aí, se a gente cortar aí esse globo e abrir, a gente vai ter aquela visão de lá, tá bom? A gente também, hoje em dia, né? A gente consegue fazer, observar essas regiões do país, do planeta, por meio do GPS, né? Por meio do Google Earth, né? Que é, a gente entra no site, lembra que a gente já usou aqui? Então, aqui, ó, o planeta Terra visto de cima, né? Uma visão do satélite que está lá no céu, tá certo? E aí, ó, para fazer a leitura de mapas, é preciso se atentar a alguns termos, né? Então, a gente precisa aprender a fazer a leitura de mapas. Como é que a gente faz essa leitura, né? A gente precisa saber, né? Se localizar no mapa. Então, a gente precisa, né, saber, lembrar daqueles conceitos que a Proja falou com vocês, que é em cima, embaixo, em frente, atrás, esquerda, direita, né? Entre outros termos que a gente já aprendeu. Além disso, né, esses termos, eles vão ajudar a gente a fazer a leitura das coordenadas geográficas. O que é isso, Proiane? São, 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 são posições, né? São localizações aí que vão ajudar a gente a se localizar no planeta, né? No, no, no determinado espaço, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são as posições, né? São a, os graus, né? Que a Terra tem na latitude, né? Que é, é, essa, essa direção aqui, ó, com relação à linha do Equador, que é o que divide a Terra, e depois vocês vão aprender isso em outras séries, né? E tem a longitude, que é com relação aqui, ó, que é essa linha vertical, né? Então, pra gente se localizar assim, por exemplo, onde é que tá o Brasil? Qual é a posição que o Brasil tá? A gente vai ver a posição que ele tem na horizontal e a posição que ele tem em cima, né? E a gente vai ver o que que tá à direita do Brasil, o que que tá à esquerda do Brasil, o que que tá em cima, né? O que que tá embaixo. E aí, o nome que a gente usa pra isso, são as coordenadas geográficas, né? E a gente usa esse conhecimento não só, né, em geografia, na nossa vida, a gente faz uso desse conhecimento. E a prova vai dar um exemplo aqui pra vocês, né? Então, aqui, por exemplo, ó, o brinquedo preferido de meu irmão está próximo da bola. E agora, qual é a bola que ela tá falando, né? Então, a gente precisaria ter uma coordenada, a gente precisaria ter um ponto de referência. Então, se eu falasse, ó, é, a, o brinquedo preferido do irmão dela está a, a, a esquerda, né, do urso. Então, a gente ia observar onde é que tá o urso, onde é que tá o avião, e a gente ia usando as coordenadas, essas coordenadas direita, esquerda, em cima e embaixo, pra se localizar, né? Além disso, tem alguns jogos, né? E aí, a ProColoco, pra vocês lembrarem, ó, a sua direita e a sua esquerda, né? A visão que você tá tendo vai ser a sua direita e a visão que você tá tendo aí é a sua esquerda. Lembra daquela aula que nós tivemos? Pois é. E a gente vai fazer o jogo do, do, a gente vai fazer um jogo agora que a gente vai explorar essas coordenadas e essas direções pra vocês verem. Tem outros jogos aí que a gente também pode brincar, por exemplo, o jogo do Batalha Naval, né? Que é um, é um, um jogo que a gente vai usar muito esses conceitos, né? De, eh, localização, de direita, esquerda, em cima, embaixo, certo? Então, esse aqui, a gente vai fazer a leitura e observar a posição, né? De cada item com base nas informações, nos pontos de referência que foram dados, tá certo? Então, vamos lá, para colocar aqui o jogo para a gente fazer juntos, tá certo? Vamos lá. Então, nesse jogo vão aparecer alguns mapas e a gente vai fazer a leitura seguindo as orientações, tá bom? Então, aqui, olha só, com o auxílio da legenda, o que é legenda pro, Geralmente, nos mapas, eles trazem a legenda, que é a explicação, né? Então, aqui, a legenda é essa parte aqui, ó, que tá explicando que essa seta aqui, ó, tá indicando a esquerda, essa seta aqui tá indicando, ó, pra cima, essa daqui tá indicando que é a direita, e essa daqui para baixo, essa é a legenda. Então, com o auxílio dessa legenda, a rota que Lúcia fez para ir de sua casa até a casa de Aline foi. Então, aqui, ó, aqui é a casa de Carlos, aqui é a casa de Aline, aqui é a casa de José e aqui é a casa de Lúcia. Então, a gente vai ver qual foi o trajeto que Lúcia fez para chegar até a casa de Aline, tá bom? Então, observem a setinha aí marcando no mapa, estão vendo? Pronto. Agora, a prova vai ver, lê aqui as informações e você vai me dizer qual é a informação verdadeira, tá bom? Então, aqui é a setinha indo pra cima e a setinha vindo pra esse lado. Que lado é esse? Observa a legenda. Então, olha só, letra A. Lúcia foi para a direita, ó, a direita, qual é a direita? Pra cá, né? Lúcia fez esse percurso, esse caminho? Foi pra direita e depois foi pra baixo? Não, né? Letra B. Lúcia foi para a esquerda, ó, Lúcia veio pra cá, pra esquerda, e foi pra baixo? Não, né? Letra C. Lúcia foi para cima, ó, e depois para a esquerda. Certo ou errado? Vamos deixar aí a letra C, né? Pra gente ver se essa tá certa. Por enquanto, tá certinha, né? Vamos ver a letra D. Lúcia foi para a direita e depois foi pra cima? Não, né? Então, a resposta certa é que Lúcia foi para cima, ó, a seta apontando pra cima e depois para a esquerda. Letra C. Ó, tá certo. Vamos ver a questão 2. Não. A questão 2. Qual dos caminhos leva o gato até a carne sem pular quadrinhos, né? Sem pular quadradinhos? A gente vai ver um por um. Então, não pode pular quadradinho. Tem que ir seguindo a sequência certinha. Então, a gente vai testar um por um aqui, ó, letra A. E aqui, nessa aqui, a gente tem as coordenadas. Lembra que a Pró falou? Então, aqui, quais são as coordenadas? A gente tem aqui as letras, ó, A, B e C, que estão, ó, indicando a horizontal. Ó, tá vendo? E a gente tem os números 1, 2, 3, que representam a posição na vertical. Lembra que a Pró falou que é assim, ó, a posição na horizontal e a posição na vertical. Então, o gatinho tá em que casa, ó? Vamos ver qual é a posição do gatinho? Tá na coordenada C. E qual é o número? C quanto? C, 1. Joia. E a carne tá em que posição? Na posição A. Que número? 3. Ó, tão vendo onde é que a carne tá? Vocês tão conseguindo ver aí o mouse? Então, o gato tá na casa C1 e a carne tá na casa A3. Então, a gente vai ter que ir até ele, até a carne sem pular nenhum quadradinho. Então, na letra A diz o seguinte, que o gato vai chegar até a carne, ele vai fazer assim, ó, C1, ok, 2C, ó, 2C é do ladinho aqui, ó, vocês tão conseguindo eu acho que não, né? 2C, 3C, até aqui tá tudo bem. Depois, ó, 3B, tá tudo certo. Depois, 2A, ó, não tá 2A, 2A seria aqui, ó, então, não encontrou a carne, né? Não é a letra A. Vamos pra letra B, ó, a letra B é 1C, que o gato tá aqui na casa, a 1C, depois 1B, pra baixo aqui, ó, tá certo, 1B, depois 2B, é esse aqui do meio, 2B, depois 2A, tá aqui, ó, 2A, depois 3C, ó, o 3C é lá em cima, ó, 3C seria isso aqui, tá certo? Não, a gente foi mais longe da carne, né? Então, não é a letra B. Vamos pra letra C agora, ó, o gatinho tá na casa 1C, aí, se ele caminhar pra casa 3A, ó, ele vai pular um quadradinho, se ele vier pra cá, pro 3A, ó, 3A, aqui, 3A, ele já vai pular pra carne, não pode, né? Vamos ver a letra D agora, ó, ele tá na casa 1C, ok, depois ele foi pra casa 1B, ok, depois ele foi pra casa 2B, aqui no meio, ok, depois 2A, aqui o 2A, e depois 3A, chegou na carne, né? Então, é a letra D, acertamos. Ivo está interessado em descobrir quais dos amigos moram mais próximo dele, localizou sua casa e marcou com seu nome, então aqui está a casa de Ivo, ó, localizou também a casa dos seus 4 amigos e marcou o nome de cada um, então aqui está Lara, Ana, João, e Jonas, quem é que mora mais perto de Ivo? é Lara, Ana, Jonas ou João? Jonas, ó aqui, Jonas, ó, vamos pro próximo. O desenho aqui está localizado na posição 5, número 5, e posição P. Qual é o desenho? então aqui, ó, tem as letras, ó, me, ne, p, que, re, e aqui tem os números de 1 a 6, então ele está aqui dizendo, ó, o 5P, vamos ver aqui, ó, o re 1, é um triângulo, ne 1, ó, é a estrela, né? 3P, ó, é o coração, 5M, é o, um círculo, 5P, é essa meia lua, né? E aqui o 6, setinha pra cima, 6Q. Então, qual é a posição que está no 5? A gente está aqui, achou o número 5, e a letra P, olha só a letra P, onde é que está? Qual é o desenho? Da letra C, né? Ou essa meia lua. Aí a prova finalizar a aula, a prova vai convidar vocês a fazerem aí em cá, na casa de vocês, o mapa da rua de vocês, tá bom? Indicando o que está à direita, o que está à esquerda, pra você se localizar aí na sua rua, tá joia? Nós nos vemos na próxima aula, um beijão, e até mais, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí